Oi, jujubas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Os Contos dos Blight, Vol. 2, da Lucy Maud Montgomery. Então, vamos lá! Primeiramente, mostrando a capa do livro, a estética dele, que, como todos os da coleção da Sirena Cultural, são lindas demais. E esse daqui é o penúltimo livro da série da Anne, sendo o último Poesias dos Blight, só que, claro, não são histórias, contadas, os contos da Lucy sobre os personagens. Então, de história mesmo, esse seria o último livro de jujubas. Ele tem quatro contos nele, diferente do outro, que era dez contos, que são Cuidado do Irmão, Lá Vem a Noiva, Uma Mulher Comum e A Estrada para o Passado. É muito importante saber que esse livro aqui é o pós-guerra, é depois da Primeira Guerra Mundial, depois dos acontecimentos de Willow de Glassside, e falando sobre a minha opinião sobre, não vou dar spoiler, sobre os acontecimentos dos contos, enfim, caso vocês queiram ler também, o que eu não recomendo. Acho que de todos os livros que eu li, nesses 14 anos de vida, foi o único que eu realmente não gostei e que se eu soubesse da história e do quanto eu não ia gostar, eu não teria lido, eu teria acabado com o conto dos Blight, volume 1, que é um livro maravilhoso, enfim. Não gostei nem um pouco, achei esses quatro contos sem criatividade, sabe? Você não se anima para ler, não tem graça nenhuma esses contos. Achei eles bem repetitivos, e essas histórias não muito conectadas com os Blight, sabe? Eu me decepcionei muito. Eu achei que ia ser um livro super legal, com uma conclusão com os personagens, o que aconteceu com cada um, só que foi bem ao contrário, são uns contos bem aleatórios e sem sentido. Não parece que a Lúcia que escreveu depois de contos tão bons, como os do outro volume de contos dos Blight. Essa é a minha avaliação, não gostei nem um pouco do livro. Eu vi um aspecto, outro, uma história, um ponto interessante, mas realmente não é uma história que você se anima para ler, que você se envolve com os personagens, ela não desenvolve muita coisa. Não gostei do livro, enfim, não recomendo que vocês leiam. Li porque é o último de histórias, né, que elas vocês leiam para completar a coleção. Porém, de todos os livros da Annabelle até agora, esse é o que eu menos gostei e que não gostaria de ter lido. Mas enfim, essa foi a minha avaliação bem sincera. Se vocês leram ou vão ler esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com o meu... Me desgosto com esse livro. Qualquer outra indicação de livro que vocês tiverem também deixem aqui embaixo. Até o próximo vídeo, na quarta-feira, às 4 horas. Tchau, tchau.